Em São Caetano, General Motors prorroga lay-off até abril. Confira! Segundo a entidade, o prazo para o término do regime de suspensão temporária de contrato de trabalho terminaria na próxima quinta-feira, dia 9, mas agora foi prorrogado até o dia 19 de abril. A expectativa dos líderes dos trabalhadores é de ganhar tempo para tentar preservar os empregos ameaçados, como explica o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Evidentemente, o poder de negociação e compreensão da diretoria de empresas que enxergou essa necessidade, porque se houvesse demissão, nós poderíamos estar prejudicando e fazendo com que a economia pudesse estar sendo mais prejudicada. Ainda de acordo com o presidente, milhares de trabalhadores estão em regime de lay-off desde novembro de 2014. Nós temos aí uma situação de emergência, nós temos trabalhadores, aproximadamente 150 a 200 trabalhadores que estão de lay-off desde novembro de 2014 e toda vez que vence o prazo que é estipulado nas negociações, é uma demanda enorme para que a gente possa estar prorrogando. Além disso, o objetivo é tentar buscar uma forma de evitar as demissões em massa. Eu acho que hoje nós estávamos trabalhando com 2 milhões e 400 unidades no ano e agora baixou para 2.200. E nós temos um feedback de que em março isso aí retoma para 2.300. Então, se isso virou a ocorrer, nós já evitaríamos uma quantidade enorme de trabalhadores que não perdessem o emprego. De acordo com o sindicato, cerca de 9 mil trabalhadores entrarão em férias coletivas no período de 7 a 26 de março, totalizando em torno de um mês sem trabalhar, porque os dias 1, 2 e 6 de março, após carnaval, serão compensados pelo banco de horas, como explica o sindicalista. A questão da semana do carnaval foi até a empresa que conversou conosco que precisava de uma semana a mais. Então, para dar uma semana a mais e não prejudicar as férias, mais férias dos trabalhadores, nós negociamos que 3 dias fosse para day off. Atendeu uma necessidade momentânea da empresa de uma semana que ela precisava e nós achamos, encontramos uma composição de que diminuísse menos dia nas férias dos trabalhadores. Procurada pela nossa equipe de reportagem, a GM não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta edição.